Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Receitas em Casa de volta pra vocês com uma polêmica aí no canal, tá? Um vídeo nosso viralizou, tá bom? Que é o como fazer massa de churros profissional, tá bom? Só que teve muita dúvida pessoal, né? Teve muita dúvida, o pessoal pergunta muito nos comentários aí Teve muita questão sobre a água, quanto vai de água Que tipo de farinha usar Quantos churros dá a massa depois pronta Como armazenar a massa, onde guardar Quanto tempo ela dura Então eu vou tirar todas essas dúvidas aqui pra vocês Tá bom? Vou fazer um vídeo de novo aqui, passo a passo Tutorial explicando passo a passo, tá bom pessoal? Eu espero que vocês gostem aí, tá? E não esqueça já de deixar o nosso joinha aí, deixar um like Se inscreva no nosso canal aí embaixo Receitas em Casa, tá bom? Deixa um comentário também pessoal Que tipo de vídeo vocês querem que a gente traga pro canal Qualquer tipo de receita, tá? Pra empreender, pra vender Hambúrguer, batata, qualquer coisa Deixa nos comentários aí E se você gostou também, deixa nos comentários E outra Eu ia pedir pra vocês também, pessoal Compartilha esse vídeo aí Pra gente bater os mil inscritos Tá bom? Falta pouquinho, tá? 900 e pouco Vamos bater os mil inscritos aí Vamos ajudar esse canal a crescer Tá bom? Eu espero aí com a colaboração de todos aí Todos vocês, tá? Vamos lá, bora pro vídeo, tá? Eu só vou arrumar a câmera aqui Pra vocês verem aqui bonitinho Tá? O passo a passo Tá? Eu espero que vocês gostem aí, tá bom pessoal? Compartilha nas suas redes sociais aí Ajuda a gente, tá? E eu vou explicar aqui tudinho Tirando todas as dúvidas de vocês aí Tá bom? Se tiver algum comentário aí Algum comentário bacana Construtivo Deixa aí embaixo aí Nos comentários aí Tá bom? Vamos lá Só vou arrumar a câmera aqui Tá? Pra vocês verem ali a panela Aí Aqui bonitinho, né? Pra vocês verem o passo a passo aí Tá bom pessoal? Um litro de água Tá bom? O pessoal me perguntou muito aí Quanto vai de água, Eduardo? Um litro Tá bom? Já liga o fogo aqui, ó Um litro de água Tá pessoal? Receitas em casa é o nome do nosso canal aí Tá bom pessoal? Vamos lá Vamos ajudar a gente a crescer Bater os meus inscritos aí Tá bom? Ó Um litro de água aqui, tá pessoal? Pronto A água vai ferver, tá? E a gente vai acrescentar os outros ingredientes Tá bom? Vamos lá Vou pegar aqui os ingredientes Duas colheres de açúcar Tá? Enquanto a água vai esquentando aqui, pessoal Você vai fazer a massa de churros, né? O churros é doce, entendeu? Então você vai colocar mais açúcar, ó Uma colher de açúcar Duas colheres bem cheias, tá pessoal? Não precisa ser muito não Porque quando você passar o açúcar lá O churros no açúcar e canela Né? Ele já fica bem doce, entendeu? Então isso aqui é só pra dar um sabor mesmo na massa Pra não ficar tão enjoativo Tá bom? Uma pitadinha de sal também, tá? Ó Uma colherzinha assim, ó Não precisa ser muito não Uma pitada de sal, tá? Ó Dá pra ver aí Tá bom? Uma pitada de sal É a que vai Tá? O que mais? Manteiga Uma colher bem cheia de manteiga, tá pessoal? Ó Vou pegar aqui pra vocês verem, ó Uma colher generosa Bem cheia De manteiga Tá, ó Na massa Pra dar uma liga na massa Tá, pessoal? Você espalha aqui bonitinho Tá? E o que é que vai mais? Que eu falei no outro vídeo lá Que fica bem bacana Né? Aqui a água vai ferver, tá pessoal? Já coloquei, ó Um litro de água Né? Ó Um litro de água Tá? Pra um quilo de farinha, tá? Vou colocar farinha daqui a pouco Quando a água levantar fervura, tá? Os ingredientes já estão quase todos aqui Duas colheres de sal É Duas colheres de açúcar, né? Desculpa Tá? Duas colheres de açúcar Uma pitada de sal Uma colher média de sal, né? Metade de uma colher Uma colher bem cheia de manteiga Tá bom, pessoal? E Pra dar aquele sabor especial Pra quem vende churros na rua aí Fica aquele cheiro gostoso, né? Que chama a atenção da galera Da criançada Do pessoal pra vir comprar Quem vende churros na rua aí sabe, né? Aquele cheiro gostoso dos churros Qual é o segredo? Eu vou mostrar pra vocês Que eu uso, né? Que fica muito bom Aqui, ó Baunilha Essência de baunilha Você vai colocar uma tampinha De essência de baunilha Você pode colocar até um pouquinho a mais Uma ou duas tampinhas Vai dar bastante sabor No churros Vai deixar crocante Tá? E vai ficar bem gostoso Tá bom, pessoal? Então já vou colocar aqui Minha água tá esquentando Tá? Eu coloco sempre uma tampinha Assim, ó Bem cheia, tá? Dá pra ver aí Uma tampinha bem cheia Generosa Se você quiser colocar mais Uma tampinha e meia Ou duas tampinhas Duas tampinhas É o máximo É o máximo, tá bom, pessoal? Não coloca mais aqui Senão que não o churros Fica enjoativo, tá? Aqui já tá de bom tamanho Já vai ficar bem Bem cheiroso O nosso churros aí Tá? Aí aqui, ó Os ingredientes estão esquentando O que você vai fazer? Vai dar uma mexida aqui No açúcar No sal A manteiga aqui Ela tá dissolvendo Tá bom? Ela tá dissolvendo aqui A manteiga também Né? Pra quê? Pra incorporar Os ingredientes Dá até pra vocês verem aí Tá dando pra visualizar aí Bacana, né, pessoal? Então esse é o nosso canal, pessoal Receitas em Casa Tá? Se inscrevam aí no nosso canal E dá uma força pra gente aí, tá? Vamos bater os mil inscritos aí Compartilhando as suas redes sociais Tá bom? Ó, pessoal Eu tô aqui voltando com esse vídeo O nosso vídeo viralizou muito Já tem mais de 30 mil acessos O nosso outro vídeo anterior a esse Se você entrar no canal aí E olhar lá Nos nossos primeiros vídeos Lá embaixo Você vai ver lá Como fazer massa de churros profissional Aquele vídeo lá Eu tava começando o canal, né? Eu tava com uns 100 inscritos, né? Bem poucas pessoas inscritas no nosso canal E deu uma viralizada, pessoal Aquele vídeo lá Só que o pessoal teve muita dúvida, né? Como eu não tinha muita experiência, né? Tava começando agora, então Tava começando a fazer os vídeos, né? Aí no YouTube Aí o pessoal me perguntou muito Ah, Eduardo, tal Quanto vai de água? Quanto rende essa massa de churros, né? O tamanho dos churros que tem que vender? O preço? O pessoal me perguntou muitas coisas, viu, pessoal? Então eu tô voltando aqui Pra matar todas essas dúvidas E tirar todas as suas dúvidas, tá? Ó, a água aqui já tá levantando fervura Tá? Aqui o que vai acontecer agora? Você vai jogar a massa Tá? Quando levantar a fervura Eu vou abaixar o fogo E vou jogar a massa aqui Um quilo de farinha de uma vez Nesse um litro de água aqui E aí a gente vai abaixar o fogo E vai mexer aqui Até incorporar todos esses ingredientes Tá bom, pessoal? Ó, já tá levantando fervura Né? Dá pra vocês verem pela câmera aí Né? Então, ó, você vai mexendo aqui Vai incorporando, ó Tá vendo que o... Ficou um pouquinho amarelinho Mais colorada a água Devido a... O... A essência de baunilha Que a gente colocou Tá? Ó, tá levantando fervura Entendeu? Você espera levantar fervura Que vai ficar bem bacana aí A nossa... Nosso chus aí E eu vou fazer outro vídeo depois Pessoal, fritando essa massa também Tá? Porque o pessoal tem perguntado muito Ah, Eduardo, minha massa estoura Tá estourando muito É... Quando eu vou fritar Não consigo fazer Mas o segredo é aqui, ó Tá? Você sovar... É... Você deixar a massa cozinhar bem E lá na bancada também Eu vou mostrar pra vocês Sovar bem a massa Pra ela ficar bem incorporada Bem lisinha Bem uniforme Pra todos os ingredientes, né Incorporar Ó, minha massa aqui já levantou Minha água já levantou fervura Tá? Minha água aqui já levantou fervura Eu já vou vir aqui, ó Baixar o fogo E já vou vir aqui agora Com a minha farinha Tá? Ó, jogo de uma vez a farinha De uma vez Tá? Não tem pressa, tá, pessoal? Ó, você faz na manha Tranquilo, ó Qual é a marca que você usa, Eduardo? Eu uso qualquer marca, pessoal Qualquer marca, tá? Que você tiver aí na sua região Da sua casa aí Qualquer marca, tá? Não tem problema, não Tá? Anaconda É... Essas farinhas de trigo Mais... Tipo 1 Tipo 2 Eu uso qualquer uma Qualquer massa Qualquer farinha Fica boa aqui Com essa... Com essa... Com essa receita aqui, pessoal Pra quem quer vender Pra quem quer fazer em casa Ah, me perguntaram também Ah, Eduardo Por que você não coloca o ovo? Ó, eu não coloco, pessoal Porque vai encarecer a massa E outra É pra você fazer Pra você vender Na rua Entendeu? Então você vai fazer Pra você vender Né? Então... É bom você colocar o ovo Quando você vai fazer em casa Pra comer em casa Pra família Chega um... Um parente seu lá Né? Um pessoalzinho Aí você coloca Né? Ó, pessoal Aqui, ó Eu tô mexendo aqui Baixei o fogo, tá? Esse é o segredo Ó, você tem que mexer aqui Pra... Pra farinha incorporar na água, tá? Que tava fervendo, né? E você tem que cozinhar Bem a massa aqui, ó Tá? Ó, cozinhar Pra ela descolar Toda da panela Entendeu? Aqui que tá o ponto Né? Aqui que tá o ponto Da massa É aqui, ó Tá? A minha já tá descolando Da panela, pessoal Não sei se tá pra vocês verem aí, ó Tá? Eu já vou até... O meu fogo tá baixo aqui, tá, pessoal? Não desliguei ainda A massa aqui Ela tá cozinhando ainda Tá bom? Então eu vou dar Mais uma mexidinha aqui Ó, ela já descolou Da panela Tá? Ó, você pode ver Que minha massa aqui Ela até... Já que eu vou desligar Pro fogo, né? Minha massa aqui, ó Ela até descolou Toda da panela já Como vocês podem ver, ó Esse aqui é o ponto Da massa, ó E já até misturou Todos os ingredientes Aqui, ó A farinha já até descolou Já até misturou Todos os ingredientes, pessoal Entendeu? Então o ovo eu não uso, pessoal Por causa disso Porque encarece a massa Não é que encarece, né? Não tem necessidade, tá, pessoal? A massa profissional De churros Que você faz Pra vender Na rua É essa Essa é a massa profissional É água Não vai leite Não vai ovo Tá? Muita gente me perguntou aí Deixou muitos nos comentários Ah, você não coloca ovo Nossa Entendeu? Então eu achei Necessário fazer um outro vídeo aqui Pra estar explicando pra vocês, tá? Eu vou colocar essa massa na bancada Vou esperar ensinar um pouquinho Tá bom? Já que eu volto com vocês aí Bom, pessoal Voltando aqui, tá? Eu vou dar uma lavadinha Nas minhas mãos Aqui minha mão tá limpa, tá? Mas eu vou lavar Já coloquei a massa aqui na bancada Tá? Vou dar mais uma lavadinha na minha mão Já lavei minha mão, tá? Mas eu vou lavar de novo Que é bom em higiene Nunca é demais, né? Então, pessoal É o seguinte Você tirou a farinha daqui Que eu não falei, né? Incorporou aqui todos os ingredientes Você mexeu bem a massa Aqui, cozinhou bem a massa Olha lá A massa tá na bancada lá Dá pra vocês verem aí? Dá, né? Dá um pouquinho Então eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Vocês vão esperar a massa tirar um pouco Tá? E vocês vão fazer isso aqui, ó Vai sovar a massa Ó Ela tá quente ainda, tá, pessoal? É quente mesmo, tá? É assim mesmo Tá? Ó Misturou os ingredientes Tá? Vai virando ela Ó Vira ela aí, ó Dá pra ver? Dá, né? Ó Esse aqui é o ponto da massa Tá, ó, pessoal? Aí às vezes fica um carocinho Você abre a massa Vai procurando Tá? Procura aí Dá uma olhadinha na massa Ó A massa vai ficando bem lisinha Tá, pessoal? Quantos churros dá, Eduardo? Essa massa aí Dá de cerca de 20 a 25 churros Tá, pessoal? Assim de 25 centímetros 30 centímetros Tá bom? É o churros ideal pra você vender na rua aí Tá? 25 centímetros é o tamanho dos churros, tá? Pra quem trabalha na rua aí Dá essa massa de 1 quilo aqui Dá cerca de 25 churros Tá bom? E pra armazenar ela Ó Você que vende na rua aí Trabalha na rua O que acontece? Você vai fazer a massa sempre, né? Antes de você trabalhar, entendeu? Aí você faz a massa Né? No caso aqui Eu vou sair pra trabalhar hoje Né? Aí então já leva a massa Aí vamos supor Ah, sobrou massa Né? Você trabalhou lá Hoje não foi tão bom Não vendeu tudo Essa massa que você fez hoje Dá pra usar ela amanhã? Dá Você vai colocar ela num saquinho plástico Né? Aqueles saquinhos aí Que você vê no mercado No sacolão Aqueles saquinhos que destacam, pessoal Né? Que você vai no sacolão Aqueles saquinhos transparentes Você coloca naquele saquinho Embala ela E leva na geladeira Não é no freezer Tá, pessoal? É na geladeira normal Aí nessa massa Nessa massa que sobrou aqui Vamos supor Sobrou a metade dela Metade da massa Aí eu guardo Essa metade aqui Aí amanhã eu faço Mais um pouco, né? Mais duas Ou mais uma farinha Mais duas Ou mais outra massa Aí essa aqui que eu guardei De hoje pra amanhã Eu vou usar ela primeiro Certo? Ela vai ser levada na geladeira E você vai terminar de usar No outro dia Entendeu, pessoal? Então Não 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 Só Faça pra não sobrar O certo é você Tapa a massa sempre fresquinha Ela de um dia pro outro Ela não vai ficar igual A essa aqui Que tá fresquinha Lógico Entendeu? Mas ela vai ficar boa também Pra você trabalhar no outro dia Não vai ficar ruim Tá bom? Então O segredo tá aqui Tá, pessoal? Ó Vou até mostrar pra vocês Aí mais de perto A massa fica bem lisinha Tá vendo? Tá vendo? Ela tá até saindo fumaça Tá? Fica bem lisinha Tá bom? Fica uma massa ótima Tá bom? Não tem nenhum carocinho mais Pode ver Entendeu, pessoal? Então O A massa O segredo da massa Tá aí, tá? Tirei todas as dúvidas De vocês E esse é o meu vídeo Que eu queria trazer pra vocês De como fazer massa de churros Tá? Essa massa aqui Eu vou fazer outro vídeo Com essa mesma massa Tá, pessoal? Eu vou fritar Eu vou mostrar Fritando os churros agora Tá? Com essa mesma massa aqui Eu vou fritar os churros Vocês vão ver Que o meu churros Não vai estourar Tá? Você pode fazer em casa Bolinha De churros Né? Bolinha Pode fazer aqueles assim Achatadinho Ó Pra comer em casa Tá, pessoal? Ou aqueles Palitinho Ó Você faz os palitinhos Pra criançada E frita Sabe, pessoal? Você pode inventar Você não precisa ter Aquela bombinha Aquela maquininha Pra fritar os churros Em casa Entendeu? Se você não tiver Não tem problema Aqui, ó Você faz uns palitinhos Quebre ele aqui Tá até grande, né? Quebre ele aqui Faz os palitinhos Fica daorinha Você frita Fica uma delícia Tá, pessoal? Aí os churros Eu fritando Eu vou trazer no próximo vídeo Tá, pessoal? Então Deixa aí nos comentários Se você gostou Da nossa receita Se você gostou Das minhas explicações Eu fiz um vídeo Mais rápido Pra explicar Pra vocês No outro vídeo O pessoal reclamou Que eu tava demorando Muito pra falar Então Deixa o like aí Se inscreva no nosso canal Pra nós bater Mil inscritos Tá, pessoal? Nosso canal é novo Mas eu tô trazendo Conteúdo de qualidade Eu vou trazer outras receitas Também de bolo De fritando batata O que vocês quiserem Tá, pessoal? Hambúrguer O que vocês quiserem Deixa nos comentários Tá bom? Se inscreva no nosso canal E Receitas em Casa Muito obrigado Tá bom, pessoal? Tamo junto aí Valeu!